Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje está fazendo exatamente uma semana, gente, que eu cheguei do Brasil. Meu último vlog foi no Brasil. E hoje eu resolvi, então, gravar um vlogzinho aqui, mostrando minha rotina de volta a Portugal. Não vou negar pra vocês que eu gostaria muito de estar no Brasil, gente. Gostaria muito mesmo. Mas isso aí fica pra outro vlog, pra eu explicar direitinho pra vocês, falar os meus sentimentos, qual foi a minha sensação de estar no Brasil, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês minha rotina. Hoje é sábado. A gente está indo ao mercado, ao Pingo Doce. Vou fazer umas comprinhas aí por uns 10, 15 dias, tá? Os meninos já foram ali buscar o carrinho. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vlog. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva. Deixa o seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal. E vambora pro vídeo. O Biel já está aqui levando o carrinho pras nossas compras. Cuidado! Tô aqui pegando as coisinhas, enquanto a Edgá tá ali na fila das carnes. Tchau! 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 Já fizemos nossas compras. Agora vamos pagar. E eu quero ir em outro mercado, gente. Porque eu quero comprar um jarro elétrico. Agora a gente vai aqui no Muito Menos Que é outro mercado que tem aqui Pra Comprar uma jarra elétrica, gente Que é Minikemoo E desde que eu aprendi a usar jarra elétrica Eu não consigo mais ficar sem É muito menos, mas de muito menos Não tem nada, porque esse mercado é caro Ó, tem essa daqui Da Tristar Tá 19,98 euros Essa aqui é branca Mas essa aqui é preta e tem Mais litros, aqui é um e meio Esse é um e setecent Sendo que é a mesma marca Só que uma preta até branca, mudou um pouquinho o modelo E tem essa aqui, ó Só que essa aqui tá muito cara Tá trinta e cinco Esse mercado aqui, ele tem É eletrodoméstico também, gente Olha essa geladeira, que linda Bem maior que a minha Tem muita geladeira aqui, ó Essa aqui tá setecentos e noventa e nove A minha foi seiscentos e cinquenta Mas essa aqui é bem maior Já chegamos do mercado O Luque já tá comendo a raçãozinha dele Gente, a ração é nova A gente dava uma outra ração A gente comprou uma Agora, que é melhorzinha Ele até pra comer tá com dificuldade Que é diferente Mas é gostosa, né Luque Hum, que a sozinha gostosa Mamãe Dá um pouquinho pra mim Eu e Biel Tamo aqui agora brincando, ó De jogo da memória E quem tá ganhando, Biel? Eu ou você? Eu Eu que tô ganhando Ô, mãe, você ganhei Ganhou? Eu ganhei todos Deixa eu ver Ih, caramba É mesmo Gente, bom dia São nove e pouquinha da manhã Acabei de acordar Hoje é domingo Já tô aqui tomando o meu cafezinho Vou ver uma televisão Meu marido ainda tá dormindo Meu outro filho mais velho também E o Gabriel tá vendo televisão lá no quarto E eu vou aqui Beber meu cafezinho Pra depois arrumar a casa Que a casa tá uma bagunça, gente Deixa eu mostrar assim Só de relance É cheio de brinquedo do Gabriel Aqui em cima Olha a bagunça Faz parte Gente, alguém me explica Que verão europeu é esse? Pelo amor de Deus Hoje é domingo Eu planejei ir na piscina Queria muito levar os meninos Na piscina hoje E olha como é que tá o tempo, gente Verão Isso é verão Gente, o verão tá querendo ir embora O outono já tá entrando Entrando de intruso Ó, gente Essa erbola de Berlim Que delícia Chocolate Pra gente tomar um cafezinho agora à tarde Ó, são 4h20 da tarde agora E o solzinho foi sair agora, gente A gente veio aqui pra fora um pouquinho Ó o Luke aqui Luke A gente veio pra aqui pegar um solzinho Eu lavei meus cabelos Vai secar ele aqui também no sol Não aguentei ficar muito tempo no sol Gente, eu tô com umas olheiras horríveis Olha isso Tá gritante minhas olheiras Enfim, tô em casa mesmo Não deu tempo de secar o cabelo Mas Enfim, eu vou fazer o empadão Pra gente jantar Que a gente não gosta de jantar Janta mesmo A gente sempre gosta de fazer um lanche Eu arrumei um pouquinho a casa Mas já tá cheio de brinquedo ali do Gabriel Tô aqui, ó, gente Tô fazendo aqui o franguinho desfiado Pra fazer o empadão Já tá cozido Vou só botar mais um molhinho Que eu tô achando ele branco E aqui eu vou refogar essa carne unida aqui Pra eu completar minhas marmitas da semana Do trabalho Também já estão prontas as marmitas Só que tem duas marmitas Faltando colocar a proteína Que no caso vai ser essa carne moída Que é carne moída de peru Já fiz o empadão Ih, a fumaça Já tá aqui prontinho Deu bom Ó, gente, ficou bom Tá um pouquinho escuro em cima Mas é porque eu botei bastante gema Que eu gosto dele bem douradinho em cima E aí eu passei bastante gema pra ir ao forno Mas tá com a cara bonitão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Gente, bom dia Hoje já é segunda-feira Gente, segunda-feira é um dia tão pesado pra mim Sério Eu tento deixar a segunda-feira um dia mais leve Um dia bem assim, sabe Pra começar a semana bem Mas só que ele pesa Em mim a segunda-feira pesa Eu não gosto das segundas-feiras Mas enfim, gente É isso Tô aqui no carro Tô indo trabalhar Tentei mostrar um pouquinho do meu final de semana pra vocês Não sei se eu vou gravar mais alguma coisa aí Porque agora De segunda a sexta é a mesma coisa que eu faço todos os dias, né Trabalhar, voltar pra casa Busco o Gabriel na creche Mas eu vou tentar mostrar mais um pouquinho De algumas coisas pra vocês, tá bom? Hoje já é outro dia Hoje é terça-feira Tô indo trabalhar Gente, que verão é esse? Não tem mais verão aqui, sério O tempo tá muito feio Tá bem nublado Ontem eu não consegui gravar mais nada pra vocês Porque foi bem correria E é isso, gente Tô indo trabalhar São sete e dez agora Vou mostrar aqui como tá o tempo pra vocês Olha isso Tudo nublado Gente Acabou o verão Acho que o outono já chegou Sério Olha o tempo como tá, gente Olha o meu carro como amanhece É isso Bora pra mais um dia Tá muito feliz, filho? Mamãe Oi Peguei o Gabriel aqui na creche, né filho? Agora a gente vai pra casa Oi Sabe que eu toquei assim? Não pode tocar não, senão eles vão abrir Sem a pedra É? Vamos Ó Ó, o ano letivo começou Que é que começa em setembro, né? Aí a aula dele começou ontem Segunda-feira Vamos, vamos pro carro Peguei o Gabriel na creche Agora a gente vai pra casa Fazer um lanche, né Biel? Eu tô com fome Tá com fome? Sim Mamãe também tá com fome Vambora? Eu também tô com sede Tá com sede? A gente vai lanchar o que? Quando chegar em casa Não sei Não? Então é isso Vamos pra casa Se fome A gente veio aqui na rua Vem, Biel Cheguei do trabalho, gente Nem troquei de roupa Tô com a mesma roupa Pra não perder o pique Tô indo passear com o Luke um pouquinho Vem, Luke Eu e o Gabriel Vamos levar o Luke Pra fazer uma caminhada Pra gastar as energias O dia tá bonito De manhã eu saí pra trabalhar Tava nublado Que até mostrei pra vocês Mas agora fez um solzinho Solzinho gostoso Vem, Luke Tem nada aí não? Vem Esse lugar aqui é muito bonito, né, gente? Eu acho É tipo É pouca casa, né? É mais mato do que casa Mas eu adoro Traz uma paz E essa é a minha rua Onde eu moro O prédio que eu moro Tá ali no final, ó E aqui É a estrada Espera, Gabriel Olha o Luke correndo Espera Olha o carro Fica aí no cantinho Ah, é aqui, gente Aqui é um cemitério, ó Perto do meu prédio ali Mas é bem tranquilo Tá até fechado Nem parece um cemitério Não tem cara de cemitério Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti